Galera, olha esse amanhecer lá atrás, meu irmão, olha isso. Lá atrás é a Bahia de Paranaguá. A gente tá aqui em Morretes, descendo pra Morretes, na verdade. Estrada da Graciosa. Mas lá tá sinistro, cara. Ei, Sambuco, promete o dia hoje ou não? Jacundazinho, Saicanga, Lambari, hoje vai ter festa. O Jatos também tá aí, caralho, velho. Tô louco, era o barra aí. O que vai ser hoje, Jatão? Hoje vai sair de tudo, Lambari, até Bagre. Vamos seguir, rapaziada. Terminar a descida aí. Vamos nessa. É, galera, onde é que a gente tá aqui, ó? Morretes, rapaziada. Vamos fazer uma pescaria de qualquer peixe que entrar na linha. Lambari, Saicanga, roubalo. Qual que é o outro peixe que entrar aí? Pescaria de... Pescaria de... Jacundar, Joana. Ultra Light. Ultra Light, só. Tá, varinha. Com molinetinho, os caras com Ultra Light aí. Olha o cara do teu, olha o teu. Olha lá, ó. Tá louco, hein? Olha o do Jatos aí, ó. O que que você tá usando aí, Jatos? Tô usando uma Speed Fish. Speed Fish, molinetinho, pequenininho. Speed Prime, Albatross. Tem que patrocinar a gente, né? Só Albatross. Albatross Fish. É verdade, mais uma aqui, Albatross Fish. Albatross. Solta a fricção. Deixa levinho pro lambari correr e levar achando que é um monstro. Olha aí, galera, ó. Vamos usar aqui, ó, os Spinner. A isquinha, ó. Vamos testar com os Spinner. Vamos testar com as micro iscas também. Samuel tem bastante coisa aqui, ó. Mini Crank. Tem aqui uns Spinner. Tem aqui umas outras isquinhas aqui. Sem o bico, sei lá o que ele fez aqui. Aqui é um modelo novo. Esse aqui é um modelo novo que a gente tá testando de uma marca que a gente não pode revelar ainda. Mas essa aqui é nova. A isquinha nova aí. Tem também um... Um flyer aqui, ó. É um flyer aqui, ó. Ai, 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 peraí. As pernas longueiras já estão mordendo aqui. Cadê? Cadê os micro que você mexeu? Qual que você mexeu aqui, Samuel? Qual que você trocou? As garoté? Essas aqui, ó. Que estão aqui, ó. Ah, tá. Ó, aqui ele fez uma adaptação, galera, ó. Normalmente os Spinner vêm com os anzóis aqui um pouquinho, um pouco maior que esse. Deixa eu pegar um pra mostrar pra vocês aqui. Ó. Geralmente o Spinner ele vem com esse anzol maior. E nesse caso, o Samuel ele adaptou e fez uma troca e colocou um anzolzinho bem menor. Uma garotéia bem menorzinha, ó. Olha o tamanho. Em comparação as duas, ó. Obrigado, comando as pernas, hein. Tá vendo a diferença? Gritante, né? Mas vamos... Vamos trocar, vamos bater ela e vamos ver o que rola ali. Aí, galera, ó. Trabalho aqui, na verdade, é só jogar e recolher. Não faço nenhum tipo de toque de vara. Nenhum outro trabalho. Só recolhimento contínuo. Dessa forma aqui eu pesco, né? Não sei se... Tá correto ou se não está. Mas... A ideia é essa. Vamos tentar acessar aqui um ponto mais... Um pouquinho mais fundo. Vamos ver se... Se dá um resultado diferente. Nosso amigo Jatsu já pegou um peixe ali. Pegou um jacundazinho bom. Bonito. O primeiro dele, inclusive, ele nunca tinha pescado ainda. E o primeiro do hominho. Primeiro do hominho. E a gente já está aqui dentro d'água já, cara. Seis horas da manhã. Estamos dentro d'água, galera. Dentro d'água. Isso aqui está muita correnteza. Ele não deve ficar... Tanta correnteza. O local bom seria lá do outro lado, cara. Mas lá não tem como acessar. Tem um remanso lá. Porra, lá parece que está... Está bem interessante, cara. Eu acho que não dá para... Para chegar até lá, não. Vamos tentar aqui. Vamos ver. Se não for fundo, a gente tenta. Se não for fundo, a gente tenta. A gente tenta. Se não for jovem, não. E aí... Vamos lá. Aí, Piazaro, saiu um jacudazinho, rapaz. Olha lá que da hora. Pretinho, ó. Bonitinho. Vamos fazer uma fotinha e mandar o bicho pra vida. Olha lá, olha lá, soltei aqui o meu. O homem já pegou lá. Eita! Olha lá. Vai cobre pra cima, vai pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Onde da minha cabeça, desgraça. Ai, meu Deus do céu. O cara, o cara já deixou o meu pescoço. Voltou de retro. Porra, caralho, hein. Ali no meio, a gente vai pegar um peixe, ó. Lambaria, ó. Ali naquele meio daquele turbilhão ali, ó. Opa, opa, opa. 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 Vou descer de boy aqui é foda, né, cara. Ah, arrebenta o cu, né. Opa. 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 Não Propetizei, falei que não ia pegar não Chubilhão né A Bíblia E aí A Bíblia Muitos me situados São muito rápidas E aí 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 blab blab bum se fodeu porque tava filmando se fodeu porque x4 Ó o pente, ó o pente, ó o pente, ó o pente, ó o pente. Boutique da pesca. Olha o solzinho aí, ó. Que azar. Agora os bichos vão ver mais aí. Vai que vai brilhar. Pô, a gente podia tentar atravessar pro outro canto aí, cara, porra. Ah, eu atravessi ali, caralho. Ah, não, eu vou atravessar. Mas lá é muito, vai, precisa de um clauco, não? Não, não, digo assim, só pra poder pescar e já voltar ali, entendeu? Não ficar. Saiu canguinha, rapaziada. Aí, ó, saiu bonitinha. Só caiu. Na boquinha, não deu nada. Aqui não vai dar uma rodinha na tua perna. Ai, seu filho da puta. Vai bater na superfície. E aí, galera. Já com o gazinho. Salve o Corinthians, hein, dá. Chama, papai. Chama. Chama, ó, os dois beijoszão. Ó, que bonitinho esse com pinta. Tem uma pintinha preta, né? Ó, aí, piazada, bateu bem aí, cara. Mais um. Ô, louco, ó. E, ó, ó, o rabinho já era aqui, ó. Ó, ó. Nossa, galera. Caralho, bicha, 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 engoleu, tem? Tá com o alicate aí? Boliu? Boliu? Testa aí. A tainha está em um tígado? A tainha é um pedacinho que faz um pinguarão As tainha que são grandões fazem uma baleia 3 malacapenta, tudo molhado, tudo sujo O importante é o prazer de pegar o peixe né cara Pé cozido Aí olha Malacapenta Agora eles estão masquinhos Bonito do pescador Que 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 Malascadinha aí cara Boa A gente tem que ir lá naquele onde tem um cachorro ali Boa, boa, boa A malacapenta é aqui mesmo que eu vou pegar um Pode né Claro Não tem uma placa dizendo que não pode Não faz Não Mas É Quem falou que pescador não sofre olha aí ó, chuva pescando, olha o jato isso aí ó sem capa é bom pra prender pescador Nutella aí pescador aí ó, traz capa de chuva se fodeu opa, não pode falar palavrão opa pô cara, você pulou por cima da minha vaga vai dar azar velho ó